Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou trazer para vocês algumas práticas que envolvem a aplicabilidade dos conceitos de análise do comportamento dentro do manejo de baixo estresse. Questões importantes para que a gente comece a trabalhar com os cães e comece a fazer o pareamento de estímulos da forma correta e a apresentação dos estímulos da forma correta. Quem me acompanha nas lives sabe que eu falo muito sobre isso e para ficar mais claro para vocês eu vou usar o clicker sim, esse aparelhinho que está aparecendo aí que faz esse som, beleza? Eu faço com a boca e aí facilita que eu não tenho que ficar segurando em uma das mãos mas o que é esse aparelhinho aí? Nada mais é do que um estímulo neutro para o cão, um som que é neutro para o cão tem alguns cães que podem até assustar, mas a maioria não, aí você pode regular o som do clicker, tem clickers que você regula mais baixo e que você vai fazer o que? O empareamento do barulhinho, do estímulo auditivo com um reforçador alimentar que é um reforçador primário a gente chama, que a gente não precisa fazer um condicionamento para esse reforçador ele já é condicionado pela questão da necessidade de sobrevivência, então aqui eu estou usando o petisco eu não vou fazer o carregamento do clicker ou o pareamento do clicker, no meio do treinamento de cães a gente fala carregamento do clicker eu não vou fazer esse pareamento, meu cão já está com esse condicionamento feito e vocês vão ver a importância que é a comunicação em relação ao uso do clicker no trabalho que a gente faz o Louis Fess todos os cães vão precisar usar o clicker? Não, lógico que não o Louis Fess ele se limita a essas questões? Não que essas questões sejam limitantes mas se reduzem essas questões? Não mas é muito importante que em vários casos a gente trabalhe sim com o pareamento do clicker então nós vamos parear o que? O som, que é neutro para o cão, com o alimento som, alimento, som, alimento, som, alimento logo aquele som que era neutro passa a ser um estímulo condicionado em que sentido? Condicionado a um reforçador primário importante logo, o cão quando ouvir aquele som, ele vai entender que virá a recompensa e aí a comunicação fica muito mais fácil de ocorrer como vocês vão ver aqui no vídeo vamos lá? então, olhem só que interessante, pessoal eu vou colocar esse objeto no chão e o meu Doberman, o Halster, ele já está com o clicker condicionado o objetivo é que ele entenda que ele precisa tocar esse objeto e ao tocar eu clico e vocês vão ver que a tendência é ele começar a repetir esse comportamento então a comunicação fica muito mais clara vamos lá eu vou escolher esse ponto aqui, para ficar fácil de vocês enxergarem e vou trazê-lo aqui para o ambiente fácil, né? ok 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 Perceberam? Ficou fácil ou não ficou fácil a comunicação? Ficou, né? Então vocês percebem como é importante questões básicas da análise do comportamento para a gente treinar cães e como que o pareamento do clique como estímulo discriminativo agora e que se tornou condicionado passa a ser uma importante ferramenta para pontuar aos cães os comportamentos, as respostas que a gente quer e pontuar de uma forma que ele entenda a aumentar a probabilidade daquele comportamento ocorrer ou seja, por reforçamento positivo e o quanto isso é importante no banho e tosa lógico, eu usei um objeto qualquer, né? usei esse aqui o que isso aqui tem a ver com banho e tosa, né? lógico que tem porque eu vou usar a tesoura, a escova, o soprador e eu faço essa apresentação também imagina isso num filhote, que bacana, pessoal pessoal, aqui como vocês vão poder ver eu vou usar o secador secador comum por isso que é importante donos de cães, tutores de cães podem e devem fazer exercícios básicos nos seus filhotes de forma gradual então eu vou usar esse secador e eu condicionei já o meu cão a tocar a minha mão então a gente chama isso de hand target mas na verdade eu ensinei ele a discriminar quando ele toca a minha mão eu clico e recompenso logo a probabilidade dele tocar a minha mão aumentou da mesma forma que vocês viram anteriormente então vocês vão ver como que eu faço esse exercício sem o secador ligado e depois com o secador ligado beleza? vamos lá? o que que é importante, pessoal? não ficar com a mão direta eu tô com a mão aqui em cima ele tá buscando já o que ele precisa fazer e aí eu faço isso aqui tiro minha mão com o secador calma coloco de novo calma agora eu vou deixar ó a recompensa ela vem como consequência do comportamento quero manter ele mais tempo muito muito bom agora eu vou ligar o secador vamos lá então nesse estágio o clicker já está acondicionado ele já entendeu a dinâmica e eu só vou fazer agora o pareamento ligando tá bom? desligo desligo entenderam? o que que geralmente acontece, pessoal? vai na banhitose o filhote e é apresentado todos os estímulos sem fazer uma exposição hierárquica gradual sem criar vínculos sem fazer nenhum condicionamento prévio pra facilitar a comunicação e a gente simplesmente vai estimulando tá? olha agora eu vou colocar no mais intenso e se ele vier ele vai ganhar um reforço diferencial ele vai ganhar vários petiscos vamos lá super muito bom cara muito bem aí moleque tá ótimo sessões curtas ó ele quer mais espero que vocês tenham gostado da aula dê o seu curtir comente e vamos que vamos